Perder mais farm ainda, você dá experiência e ouro pro adversário. Então abre essa possibilidade, não abre essa porta, digamos assim. E aqui o Goku, lógico, faz o certo. Bom, Skyward vai pra cima do Aos, será agora que chegou pro Gang? Só que tem Counter Gang do Napol. O darão cansado é muito grande, o Aos ainda pode morrer, mas o First Blood é justamente pra ele. Olha isso! A save vem...